Fala, refrigerista! Ô, rapaz, tá dando certo, eu estou esperando o meu nosso palco! A mãe vai lá, moleque! Vamos lá. Maresia, onde estamos hoje? Centro de treinamento da Fujitsu. Cara, eu sou suspeito em dizer, porque eu já fiz aí pra mais de 15 cursos dentro da Fujitsu. Já subiu. Eu não vou falar quantos cursos eu fiz, não, porque ele é mais velho e tem a obrigação de ter feito mais cursos que eu. Mas eu já faço cursos aqui na Fujitsu há pelo menos 17 anos. Você chegou a fazer na rua, Totóia? Eu falei que você é mais velho que eu, não, eu fiz todos aqui. Ah, então eu não fiz. Eu não vou nem falar de idade, né, gente? Vamos falar aqui hoje sobre os cassetes R32 da Fujitsu, tá bom? Essa versão aqui, nesse modelo aqui, temos quais capacidades, maresia? 18 e 24 mil BTUs e um diferencial muito legal pra série G e R32, o kit Wi-Fi, galera. Cara, sensacional. Você controla, liga, desliga, faz qualquer coisa do seu celular. Assistente Google. Quem mais? Alexa. Todos os aplicativos aí que dão uma automação. Então ele não vem incluso, você compra a parte, mas toda a linha R32 aqui dos cassetes Rujitsu, você pode instalar esse kitzinho aqui, ó. Direto aqui na placa, extremamente simples. Mas temos mais, né, e olha o designer dessas maiores aqui, que vai de 30, 36, 45 e tem spoiler, 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 spoiler. Tá bom, lógico que vamos contar. Vamos contar. E também 54 mil BTUs, lançamento da Fujitsu, hein? A partir de janeiro. Janeiro, vulgo janeiro, hein? Então, já vão contar, tá vendo esse vídeo aqui? Provavelmente já tem no seu distribuidor essa máquina. Mas janeiro de 2023. 2023, agora, é isso aí. Rapaz. E olha, as máquinas 36, 45 e 54 mil, além do 220, vai ter também na versão 380 trifásica. Vai ter não. Já tem, já tem, na versão 380 volts. Produção, mostra essa frente aqui, que bonito, hein? Ah, eu vou abrir, que eu quero saber como... Olha que design legal, Rodrigo. E detalhe, hein, Marisinha, fora essa frente linda, ela já é 360 graus em suflamento, ó. Ela é diferente da 18 e da 24, que é em quatro vias. Aqui, já é um em suflamento 360 graus. Mas, Rodrigo, peraí, eu trouxe uma tela aqui, que essa máquina, pra mim, ela tá muito grande. Não, rapaz. Por que ela é grande, não? Não, mas ela é muito grande. Não é, não, ela é compacta. Mede aqui, ó. Eu bati o olho aqui, 28.8. Rapaz, não é que deu isso, né? 28.8. Marisinha, isso daqui não é parte do K7, não. Ah, não? Isso daqui é um acessório extremamente importante nos dias de hoje. É um kit de renovação de ar. Então, você conecta esse kit aqui, que é o Fujitsu Vente, também. Olha que bacana. Coloca o seu Buster aqui. E o mais bacana, essa máquina, ela já vem com contato seco, pra você poder interligar no seu Buster, e fazer ele funcionar quando a máquina estiver apenas funcionando. Então, esse ventilador auxiliar, esse Buster, bonito Buster, né? Ele não vai ficar funcionando constantemente. Porque esse contato seco permite ligar e desligar. Ô, produção, olha que legal esse aqui. Oi, tudo bem? Gente, vamos usar então, essa máquina aqui, ela é extremamente dotada de alguns elementos. Tipo, a proteção contra maresia. Contra mim não, hein? Contra corrosão, desculpa, maresia. Contra corrosão. E olha que bacana, gente. Uma 45.000 BTUs num único ventilador. Não é um ventilador duplo, hein? É uma máquina bem compacta, muito bacana. Lembrando do tempo de garantia, Rodrigo. Por favor. Dois anos em todas as peças de componentes, e cinco anos no compressor. Mesmo instalado pela maresia. Mesmo instalado pela proteção contra corrosão. A gente é autorizado. Então pode ser. Muito bacana. Gente, é isso daí. Então conheçam a nova linha R32 de cassetes fugidos. Muita opção pra vocês. Um abraço.